Juan, também com o cartão amarelo. Léo Chu! Léo Chu de novo. E o Léo Chu, ó. Léo Chu. Vai ser expulso. Ele já tem cartão amarelo. Toma o segundo. Juan, também com o cartão amarelo. Léo Chu! Léo Chu de novo. E o Léo Chu, ó. Léo Chu. Vai ser expulso. Ele já tem cartão amarelo. Toma o segundo. Juan, também com o cartão amarelo. Léo Chu! Léo Chu de novo. E o Léo Chu, ó. Léo Chu. Vai ser expulso. Ele já tem cartão amarelo. Toma o segundo. Juan, também com o cartão amarelo. Léo Chu. Léo Chu de novo. E o Léo Chu, ó. Léo Chu. Vai ser expulso. Ele já tem cartão amarelo. Toma o segundo. E o Léo Chu, ó.